Existem brincadeiras saudáveis, outras nem tanto assim e brincadeiras completamente agressivas. E aqui no YouTube é possível ver tudo isso. Cada um assiste realmente o que gosta, mas o nosso serviço aqui é o de trazer fatos curiosos e desconhecidos que talvez você não saiba. Nesse caso, fomos atrás daquelas brincadeirinhas que foram longe demais. Foi esse agora 5 pegadinhas que viraram caso de polícia. Eu sou o Guilherme Marques e se sinta muito confortável. Seja muito bem-vindo aqui ao canal Fatos Desconhecidos. Número 5, usando filhos. É sério, tá passando da hora de se traçar uma linha tênue entre o engraçado, o forçado e o aceitável. Todo dia surge algum caso diferente de loucura, pior que a outra. Em Maryland, nos Estados Unidos, resolveram fazer uma pegadinha com seus filhos. Acabaram ganhando um tempo pra pensar. Aonde? Lá na cadeia. O crime é o de negligência infantil, mas bem que poderia ser também por terror psicológico. Você acha que o mundo dá uma merda que você está chorando agora? Você tem que se preocupar sobre você. Esses pais, nada exemplares, quebravam os brinquedos de sua prole. Faziam gracinhas pra ganhar atenção e o pior que isso, viu? Xingavam copiosamente os seus filhos frente à câmera. O que é isso? Cody! Me ajuda! Eu não fiz isso! Me ajuda o que você fez! Eu sinto a Deus que eu não fiz isso! Cody! Gente, que tipo de pessoa abusa dos seus filhos pra poder ganhar views? Nada mais certo que serem presos por isso mesmo. É um exercício muito bom imaginar o que se passa na cabeça de quatro jovens que praticamente do nada pensam. Ah, vamos fingir um assalto ali, né gente? Na galeria de arte. Esse foi o devaneio que se tornou real de um grupo de amigos da cidade de Londres, na Inglaterra. Em 2015, eles se juntaram, foram ao National Portrait Gallery para praticarem suas pegadinhas. Em certo momento, cobriam a cabeça e gritavam aos quatro cantos do local. Vamos pegar essas pinturas! No meio de todo esse fuzuê, uma mulher que estava admirando os trabalhos desmaiou. No mesmo dia, eles ainda fizeram mais pegadinhas de assalto falso. Em contrapartida, receberam alguns dias depois uma intimação para comparecer em juízo. Com certeza foram presos, né? Alguns passaram cinco meses, outros apenas três. Mas eles pagaram juridicamente por seus atos. E nada mais justo. Número 3, brincando com coisa séria. Tentamos ao máximo não fazer juízo de valor. Mas a gente te deixa uma pergunta. Se você fosse um estadunidense, estivesse na Disney e alguém lhe falasse que ali tinha um atirador. É claro, de maneira bem convincente, né? Eu aposto que você ia correr e muito para fora com o máximo de pânico possível. Certo? Essa foi a reação de muita gente que estava na Disney World quando um youtuber americano famoso fez essa infeliz pegadinha. Houve desespero, correria e, claro, não poderia faltar a prisão do mesmo. Por perturbar a paz, causar desordem e o pânico. Ele foi condenado a passar três dias no fundo da prisão. Número 2, ameaça terrorista. O medo de ataques surpresas preenche a cabeça de muita gente lá nos Estados Unidos. Seja com um atirador qualquer ou um terrorista com uma bomba. E nesse item, o medo foi instalado por meio de uma ameaça de bomba. O youtuber de codinome Arab Andy entrou em uma universidade e fingiu que possuía uma bomba. Uma contagem regressiva alertava para que as pessoas fugissem enquanto houvesse tempo. E assim, é lógico que fizeram, né? Logo depois, ele sai do lugar como se nada tivesse acontecido. Mas, nesse tempo, já tinham chamado a polícia. Ele foi preso ao sair do lugar, inclusive esse momento também foi gravado. É muita falta de ter o que fazer, não? Número 1, tiro no peito. A incessante busca pela viralização a qualquer custo chegou ao seu limite máximo. Até o momento, claro. Lá no estado de Minnesota, nos Estados Unidos, uma mulher decidiu, decidiu, decidiu mesmo que seria legal atirar em seu namorado com uma arma de verdade e que a sua única proteção fosse um livro grosso. Adivinha só o que aconteceu? O equipamento de proteção teve ação praticamente nula. Monalisa Pérez, a autora do disparo, matou o seu cônjuge Pedro Luiz por um vídeo de YouTube. Os dois buscavam a fama de qualquer maneira. E ela veio, mas do pior jeito possível. A mulher foi condenada a seis meses de prisão, o que, convenhamos, parece bem, mas realmente bem pouco. E vale lembrar um agravante. A mulher estava grávida do segundo filho do casal. Olha a irresponsabilidade em seu estado mais puro. Então, você aí de casa que pensa em fazer gracinha e filmar, imagina as consequências disso antes pelo amor de tudo quanto é mais sagrado. Você vai ter que acar com elas de qualquer maneira. Mas, me diz aí, qual foi o caso que mais te chocou dessa lista? Conta isso e muito mais pra gente aqui embaixo nos comentários. Deixe o seu like e se não for inscrito, se inscreva no canal agora mesmo. Tá bom? Grande abraço pra você e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!